Sexta-feira, 15 de dezembro de 2023, começa agora o PIX News. Veja os destaques desta edição. Aeroporto de Pato Branco terá novo terminal. Investimento de 48 milhões de reais garante melhorias. Ministério Público Federal pede bloqueio de 1 bilhão de reais da Braskem. Ação quer atender moradores de novas áreas afetadas. O Congresso derruba veto do presidente Lula. Com decisão, marco temporal de terras indígenas é retomado. Vacina contra câncer de pele está prevista para 2025. Estudos concluíram que imunizante reduz risco de morte em 49%. FIFA anuncia finalistas do prêmio de melhor do ano. Resultado será divulgado em 15 de janeiro do ano que vem. Bolsa na máxima histórica. Ibovespa fechou com mais de 130 mil pontos nesta quinta-feira. E você vai ver ainda. Com atores em formação, Companhia apresenta peça de teatro inspirada nos textos de Clarice Lispector em Garupaba, litoral sul catarinense. Às vésperas de Natal, o humorista Nando Viana faz duas apresentações no Teatro Zina, em Imbituba, também no litoral sul catarinense. Essas e outras notícias a partir de agora no PIX News. Olá, obrigada pela companhia. Com um investimento de R$ 48 milhões, o aeroporto de Pato Branco, no Paraná, vai ganhar um novo terminal. O convênio entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Pato Branco vai destinar os recursos para a construção de uma estrutura mais moderna, com capacidade para até 180 passageiros. O Governo do Estado vai investir R$ 35 milhões na obra e a Prefeitura de Pato Branco vai aportar uma contrapartida de R$ 13 milhões. Isso nós temos que agradecer ao nosso grande governador, o nosso secretário Sandro Alex, o Guto, nossos deputados, que tanto nos ajudaram. Você ter uma estrada como nós vamos ter a 280 de concreto em um aeroporto, colocando o Pato Branco para o mundo, e o mundo conhecendo o Pato Branco, é isso que nós queremos. Eu só tenho que agradecer a Deus e ao nosso governador por tudo que ele está fazendo para o sudoeste do Paraná. O sudoeste hoje é lembrado com dignidade, com respeito e não com pouca coisa, com grandes projetos para o futuro, porque quando a gente sonha, a gente quer ver os sonhos realizados. E o governador está ajudando nós a realizarmos os sonhos. Nos últimos anos, o aeroporto de Pato Branco se transformou em um terminal regional e está crescendo em operações. Por isso, há necessidade de melhorias. O governo do Estado tem um acordo com a Companhia Azul de ter operações com aeronaves maiores. Mas, para suportar os aviões de grande porte, o aeroporto precisa estar adequado. O Oeste, tradicionalmente, tem problemas topográficos. É uma região acidentada. De um lado, a divisa de Santa Catarina, o Rio Iguaçu, que é uma barreira natural, e o cantinho, que é a Argentina. E a região carece de grandes obras de investimentos para poder mudar essa realidade. A BR-280 agora é em pavimento duro, em concreto, são mais de 100 quilômetros, que vão desde Palmas, desde Horizonte até Pato Branco, revitalizando esse que é o eixo central, o corredor central do sudoeste. O aeroporto agora, com novos investimentos, o aeroporto regional aqui do sudoeste. Isso tudo garante infraestrutura adequada para que o Estado continue desenvolvendo. É uma região que vem crescendo, vem se desenvolvendo, mas o gargalo ficou a questão da infraestrutura. Então, hoje, um presente para a cidade, um presente para a região, aniversário de Pato Branco, a questão da rodovia 280, que é um marco histórico, e naturalmente também é o aeroporto que vai projetar a cidade para o futuro. Nós já temos o aeroporto com voos diários para Curitiba, mas o aeroporto tem um porte X. Com a possibilidade agora de ampliação, e já tem um compromisso da Azul Linhas Aéreas, de trazer outro tipo de aeronave, aeronaves maiores, nós vamos poder ampliar destinos e volume também de passageiros. É um dia muito feliz, é um marco importante para o futuro da cidade, o futuro da região, que agora, de uma forma mais conectada, vai poder facilitar o ir e vir das pessoas, além do descoamento da nossa salva, toda a nossa produção. O Ministério Público Federal pediu o bloqueio de um valor bilionário da Braskem, a ação que era colaboração para moradores de novas áreas de monitoramento. O Ministério Público Federal pediu o bloqueio de um bilhão da empresa Braskem por não ter apresentado proposta de acordo para a inclusão de novos imóveis no programa de compensação financeira. Com o acelerado avanço do solo em áreas de Maceió e Alagoas, a Defesa Civil atualizou o mapa de risco no mês passado e a Justiça Federal determinou a inclusão do bairro Bom Parto no programa de realocação da empresa. Mas, em audiência de conciliação na última terça-feira, a companhia não apresentou proposta nem cronograma para implementar as medidas determinadas pela Justiça. Se a Braskem continuar descumprindo a ordem, o Ministério Público Federal pede que seja aplicada uma multa ao presidente da empresa no valor de R$ 50 mil por dia. De acordo com o Ministério Público Federal, a petroquímica vai recorrer da decisão. Na quarta-feira, representantes da Prefeitura de Maceió se reuniram com a Advocacia-Geral da União para debater aspectos técnicos e jurídicos das reparações. O Congresso Nacional derrubou o veto do presidente Lula ao trecho de uma proposta que estabelece a data da promulgação da Constituição como marco temporal para a demarcação de terras indígenas. A sessão conjunta no Congresso foi realizada nesta quinta-feira. Com a maioria dos votos de 321 deputados e 53 senadores, o Parlamento rejeitou as objeções do Executivo a tese do marco temporal, núcleo de uma lei que regulamenta a demarcação de terras indígenas aprovada em setembro. Lula vetou em outubro alguns trechos do texto, entre eles o do marco temporal. A articulação dos povos indígenas no Brasil reagiu, recorrendo ao Supremo Tribunal Federal para pedir a inconstitucionalidade de toda a lei. Em setembro, o STF declarou o marco temporal inconstitucional. Cientistas consideram as reservas indígenas barreiras importantes contra o desmatamento e fundamentais na luta contra o aquecimento global. Segundo dados da FUNAI, as reservas ocupam 13,75% do território do país. Desde que assumiu o terceiro mandato, em janeiro, Lula ordenou a demarcação de oito novas reservas no país. O diretor executivo da Farmacêutica Moderna afirmou que uma vacina para tratar o câncer de pele poderá estar disponível em 2025. Estudos realizados concluíram que o imunizante reduz o risco de morte em 49%. A novidade foi revelada pelo diretor executivo da Farmacêutica Moderna, Stephanie Bancel, que afirmou que a vacina experimental que a companhia americana desenvolveu contra o melanoma pode estar disponível em apenas dois anos, o que representaria um passo histórico no tratamento à forma mais grave de câncer de pele. Estima-se que somente no ano de 2020 tenham surgido 325 mil novos casos e ocorridas 57 mil mortes pela doença. Diferentemente dos imunizantes convencionais, as chamadas vacinas terapêuticas tratam uma doença, em vez de preveni-la, e também treinam o sistema imunológico para agir contra o invasor. Os projetos da Moderna receberam impulso nesta quinta-feira, depois que os resultados dos últimos ensaios clínicos mostraram uma melhora nas possibilidades de sobrevivência graças à vacina. O estudo, realizado com 157 participantes, mostrou que uma combinação entre o imunizante da Moderna e o medicamento de imunoterapia queitruda, feito pelo laboratório Merck, reduziu o risco de morte em 49% dos casos. A Moderna também anunciou, na segunda-feira, o início de um ensaio de fase 3, a mais avançada, para vacinas de RNA mensageiro contra o câncer de pulmão. A FIFA anunciou os finalistas do prêmio Melhor do Ano. O resultado será revelado no dia 15 de janeiro. Na categoria masculina, os finalistas são os mesmos da bola de ouro entregue no final de outubro. Lionel Messi, vencedor da premiação francesa, pode garantir mais um troféu para sua imensa coleção de conquistas individuais. Os atacantes Erling Haaland, o norueguês que joga pelo Manchester City, e o antigo colega do argentino no Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, são os outros concorrentes. Na categoria feminina, as três finalistas são duas espanholas campeãs do mundo em 2023, Aitana Bomate, ganhadora da bola de ouro este ano, e Jennifer Hermoso, além da colombiana Linda Caicedo. O único brasileiro que pode conquistar o prêmio pela FIFA neste ano é o goleirão Ederson, do Manchester City, que concorre ao título de Melhor Goleiro de 2023. A cerimônia de premiação está marcada para o dia 15 de janeiro, em Londres, na Inglaterra. Agora, na estreia do quadro Oito Minutos, nós vamos falar sobre o avanço dos aplicativos de mensagem. Uma iniciativa brasileira é alternativa para quem gosta de diversificar nos apps. Além disso, a solução investe em acessibilidade. Olá, nesta edição do Oito Minutos, nós vamos falar de tecnologia e como ela tem facilitado a nossa forma de se comunicar. Nós vamos mostrar um aplicativo brasileiro de mensagens instantâneas, que promete acessibilidade, mais segurança e uma série de recursos ao usuário. A forma de se comunicar mudou. O telefone virou o smartphone e a função ligação, ah, essa ficou para trás. Hoje em dia é muito raro alguém fazer ou atender uma ligação, já que com os aplicativos de mensagens instantâneas é possível fazer uma chamada de vídeo, mandar áudio, fotos e textos. Uma empresa brasileira desenvolveu uma solução e busca ganhar o mercado, sendo um dos primeiros apps feitos no país. Na verdade, é o primeiro e único aplicativo de mensagens do Brasil. Um aplicativo feito 100% por brasileiros. E quem iniciou fui eu. Eu sou desenvolvedor, já estou com 49 anos, já sou desenvolvedor há mais de 30 anos. E eu iniciei, já fiz outro aplicativo, iniciei esse aplicativo no ano de 2022, onde eu vi, onde eu tinha uma grande dificuldade, tinha algumas dores que eram minhas e de outras pessoas também dentro do WhatsApp. Hoje o WhatsApp está no sangue de todo mundo, todo mundo usa. É um aplicativo muito bom, a usabilidade é muito boa, só que tinha coisas que eu gostaria que estivesse lá e não tem. O aplicativo traz algumas novidades, como agendamento de mensagens, além da opção do usuário escolher quem pode ou não encaminhar as mensagens a terceiros. A transcrição de áudio para textos também é um diferencial. Com a transcrição de áudio para texto, eu consigo, com um clique, transcrever todo aquele texto, aquele áudio para texto. Isso simplifica muito que eu não preciso parar uma reunião para escutar um áudio, eu não venho de uma sala de cinema para escutar um áudio. Simplifica que eu consigo resolver aquele problema até então do áudio num texto. Eu vou, respondo e está tudo resolvido, nem precisei ouvir o áudio. É interessante que isso leva que você hoje pode mandar um áudio para uma pessoa que tem deficiência auditiva. Ferramentas que tornam a plataforma acessível a todos. De olho nessa fatia do mercado e com o compromisso de ser um app inclusivo, os desenvolvedores trabalham em novas soluções. O modo atenção é para, são alguns requisitos que vão deixar a tela preparada para aquelas pessoas que têm o TDAH, que elas não conseguem prestar atenção num texto e tudo mais. O fundo vai ser todo amarelo. A primeira linha é em negrito. A segunda linha é normal. A terceira é em negrito. Aí uma outra linha já é sublinhada. Então, ela consegue, por esses parâmetros, começar a prestar atenção naquilo que recebe, naquilo que envia e tudo mais. Uma outra comunidade também de pessoas que têm uma deficiência visual, ou seja, eu gostaria muito de ter isso no aplicativo. Isso é uma próxima etapa, aonde cada botão, o botão vai ter uma voz que vai dizer, botão voltar, botão para enviar mensagem. Então, ela vai clicando e vai tateando, por não ter a deficiência visual, e ela vai se tateando, ela vai conseguir enviar uma mensagem, enviar um vídeo, poder fazer tudo que precisa fazer. Isso é o que? É o produto escutando o usuário. Isso é uma coisa muito importante para a gente. Já a opção de escolha do compartilhamento ou não da mensagem é uma aposta da startup brasileira na questão de conquistar os usuários que buscam mais segurança. Eu envio e eu digo assim, ó, essa pessoa pode compartilhar ou não pode compartilhar. Isso é uma privacidade de verdade, né? Isso é segurança de verdade. Então, se essa funcionalidade tivesse em outros aplicativos, a gente não ia ter tanta fake news, a gente não ia ter tanto imagem vazada que não se quer e tudo mais, e isso nós temos dentro do seio. A busca por palavras-chave selecionadas por período também são um atrativo para quem usa a ferramenta diariamente e precisa resgatar conversas e informações trocadas com os demais usuários. Aí você coloca uma data fim, uma data início e uma data fim e a palavra que você quer. Ou só coloca a palavra, a data início e a data fim, ele vai trazer tudo. Se você quer chegar em 2012 lá no seu WhatsApp, não estou falando mal do WhatsApp. O WhatsApp é maravilhoso, um aplicativo excelente. Mas você não tem essa funcionalidade. No seio, você coloca a data e ele vai te levar exatamente todas as mensagens daquela data, né? Então, são esses facilitadores, né? Como os stories, os stories, os status que viraram stories. Na seio, o status de colocar uma imagem, de se comunicar através de imagem, virou stories. Então, você tem hoje o que você está acostumado pelo Instagram, né? De ver os stories lá em cima, que é a bolinha do seu amigo que colocou alguma coisa, né? Que fica só um dia, 24 horas. Na seio, é assim também. Diferente dos outros aplicativos. Diferente até então, né? Porque eu lancei em julho de 2022 o CEMI Messenger e o Telegram fez isso há dois ou três meses atrás. Não sei se eles olharam para o CEMI, né? Ou se olharam para outro aplicativo, como o Instagram e tudo mais. Mas está lá. Nós, até como a transcrição de áudio para texto foi lançada em julho de 2022, há mais de um ano atrás, e ainda nenhum aplicativo tem, né? Então, nós queremos hoje, sim, que as pessoas falem do CEMI, usem, e se gostar, falem do CEMI, influências, pessoas que estão com engajamento alto, né? E todas as pessoas, todas as pessoas, possam nos ajudar, claro, sabendo que é um produto nacional, que a gente quer chegar, sim, no topo, para poder melhor atender a todos os usuários. Como forma de rentabilizar o negócio, foi desenvolvida uma solução exclusiva para empresas, ideal para quem quer centralizar os atendimentos em uma única ferramenta. O CEMI Business é um aplicativo de mensagem para o universo corporativo. Quando você, a empresa, adquire o CEMI Business, que é a ESIM, aí ela adquire um plano da CEMI Business, já não é mais gratuito, tá? O CEMI Business é gratuito, CEMI Business você adquire planos. A empresa cadastra o funcionário, o funcionário recebe o e-mail, e ele vai entrar com o e-mail corporativo dele e uma senha. Ele vai, o horário dele, se for de 8 às 5, ele recebe mensagem de 8 às 5. Antes das 8, depois das 5, ele não recebe mais mensagem. Isso tudo está dentro da LGPD. E se ele sai da empresa, é desligado, pede demissão, alguma coisa acontece, o que vai acontecer? Ele é desativado do aplicativo. Nada daquilo que foi a mensagem, que era entre ele e empresa, vai ficar no celular dele, porque ele não vai conseguir mais entrar. Isso aí, para a empresa, é muito bom. Isso está tudo dentro de uma lei que nós temos hoje no Brasil. E você vai ver a seguir. Bolsa na máxima histórica. Ibovespa fechou com mais de 130 mil pontos nesta quinta-feira. Tem a agenda cultural, com apresentação teatral em Garupaba e do humorista Nando Viana no Teatro Zina em Imbituba, no litoral sul catarinense. É depois do intervalo, voltamos já. O que conecta você? O que te faz vibrar, sorrir, se emocionar? Se o que te conecta são os fatos, você precisa estar sempre bem informado. Se o que te aproxima é a música, você precisa relembrar os sucessos e conhecer o novo. Agora, se o que te aproxima é o desafio, você precisa se aventurar por coisas novas, conhecer lugares, culturas e curiosidades. O nosso DNA é digital. Por isso, temos o compromisso de juntos criarmos uma conexão ainda maior. Com uma linguagem inovadora, conteúdos diversificados e alta tecnologia empregada, alcançamos milhares de pessoas em todos os estados do país. Na TV por assinatura, no streaming, nas Smart TVs ou nos smartphones, onde e quando você quiser pode acompanhar a nossa programação. Nos últimos anos, conquistamos espaços importantes em todas as mídias, produzindo conteúdos relevantes que fazem você se atualizar, conhecer, se inspirar, se animar e se emocionar. Seja pela credibilidade e força do alcance da TV, pela proximidade e descontração da internet ou pela agilidade das plataformas digitais, sem barreiras, conseguimos conversar com milhões de pessoas todos os dias que, assim como nós, são movidas a desafios. São purais, inovadoras e buscam estar conectadas todo dia. Olá, estamos de volta. O Ibovespa, o principal índice de ações da Bolsa Brasileira, bateu um recorde nesta quinta-feira ao fechar na maior pontuação da história. O Ibovespa, índice que reúne as empresas mais negociadas na Bolsa Brasileira, B3, fechou em alta de 1,06% aos 130.842 pontos nesta quinta-feira. Esse é o maior patamar em pontos da história da Bolsa Brasileira. O resultado superou o recorde registrado em 7 de junho de 2021, quando encerrou em 130.776 pontos. O que animou os investidores foi a redução da taxa básica de juros, a Selic, pelo Comitê de Política Monetária e também a decisão sobre os juros nos Estados Unidos. O Banco Central americano manteve suas taxas inalteradas. Além disso, sinalizou que os aumentos dos juros no país podem ter chegado ao fim. O dólar fechou em leve queda nesta quinta-feira cotado a R$ 4,91. Venezuela e Guiana concordaram em não usar força na disputa pelo Esequibo. A informação consta em uma declaração conjunta dos dois países após o encontro dos presidentes da Venezuela, Nicolás Maduro e da Guiana e Fã Ali nesta quinta-feira. Guiana e Venezuela concordaram que direta ou indiretamente não se ameaçarão nem usarão a força mutuamente em nenhuma circunstância, incluindo aquelas decorrentes de qualquer controvérsia existente entre ambos os estados. Indicou uma declaração conjunta lida por Ralf Gonçalves, primeiro-ministro de São Vicente e Granadinas, sede do encontro. Também concordaram que qualquer controvérsia entre os dois estados será resolvida de acordo com o direito internacional, incluindo o Acordo de Genebra, acrescentou o documento. Venezuela e Guiana também aceitaram promover um novo encontro entre as partes dentro de três meses no Brasil. Os presidentes encerraram a reunião com um aperto de mãos após cerca de duas horas de discussão em São Vicente, Granadinas, promovida pela Comunidade de Estados Latino-americanos e pela Comunidade do Caribe com o apoio do Brasil. Antes da leitura da declaração conjunta, o presidente Ali enfatizou o direito de seu país de explorar seu espaço soberano. A reunião foi realizada em meio a uma preocupação crescente pelas trocas de declarações cada vez mais ásperas entre os dois presidentes sobre o Esequibo. O território de 160 mil quilômetros quadrados, rico em petróleo e outros recursos naturais, administrado pela Guiana e reivindicado pela Venezuela. Cerca de 19 mil luzes iluminam um terreno baldio no coração de Manhattan em Nova York e nos Estados Unidos, como hastes coloridas florescendo em um campo de luzes. Fim de ano em Nova York, um cenário clássico para esta época, como Hollywood já retratou várias vezes em filmes campeões de bilheteria. Mas neste ano, a noite da cidade ganhou um brilho extra. Cerca de 19 mil luzes foram dispostas em um terreno baldio no coração de Manhattan e agora iluminam o bairro. A imagem que se forma faz lembrar um imenso jardim florido. A instalação imersiva, batizada de Campo de Luz em português, foi criada pelo artista britânico Bruce Monroe. O artista conta que a inspiração veio há 30 anos quando esteve no território do norte da Austrália. Foram 10 anos para concretizar a obra, na qual afirmou o querer expressar seu sentimento de alegria e conexão com a paisagem. E a nomeação do ministro da Justiça, Flávio Dino, para assumir a vaga em aberto no Supremo Tribunal Federal, foi aprovada na sabatina do Senado. Apesar de ter prometido em campanha que não vai nomear amigos para a Suprema Corte, Lula já fez duas indicações ao STF e disse estar feliz. Assunto para o jornalista Tiago Pereira, que já está aqui comigo. E aí, Tiago? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, André. Boa noite a toda da nossa audiência qualificada aqui da Pix TV. Essa é uma análise que a gente faz porque Lula falou uma coisa e agora já no governo, já eleito, depois das eleições, está fazendo praticamente tudo o contrário àquilo que pregava. Essa é a análise que a gente faz. Em comparação com os atuais ministros do STF, Dino foi o indicado com mais votos contrários na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. O recordista de não até então era o André Mendonça que tinha sido indicado por Jair Bolsonaro com nove votos contrários. Só Gilmar Mendes recebeu menos votos favoráveis do que Dino. Esse placar certamente não será uma vitória que Dino irá comemorar, como ele sempre gosta de enaltecer nos seus méritos pessoais. Como já comentei aqui, essa, até o momento, é a pior indicação ao Supremo na história do país. Não pelo mérito e qualificação do indicado, mas sim pela proximidade dele com toda a história e com o presidente Lula. Além do mais grave que eu acho, que é ter sido político, já que muitos processos de políticos chegam lá no STF. Lula, que disse não debater no debate da Band nas eleições do ano passado que não indicaria amigos para o defender lá no Supremo, joga agora no lado oposto, no lado contrário, ao nomear o próprio advogado e amigo e agora o companheiro de longa data, Flávio Dino. No final das contas, Lula diz que está feliz ao colocar no Supremo o primeiro ministro comunista da história do Supremo Tribunal Federal. Portanto, falta a representatividade mulher que falou na campanha, não está acontecendo no governo, há uma série de cobrança da base eleitoral. Representatividade também dos negros, inclusive nessa nomeação que tinha a oportunidade de colocar no Supremo. Também não está seguindo essa regra. Está realmente indicando aquilo que ele quer, quem ele acha que deve estar lá com medo talvez no futuro aí, mesmo com a idade avançada de chegar a algum processo que possa de repente aliviar para o lado dele ou quem sabe pensando mais além, pensando na história porque jovens, tanto o Zanin como o Flávio Dino são jovens e terão muito tempo lá no Supremo já que há uma aposentadoria compulsória e não um período de vigência. E ainda sobre o governo, Tiago, o Congresso derrubou o veto de Lula e a desoneração da Folha será prorrogada até 2027. Uma boa notícia no fim do ano para empresários de 17 setores, mas o governo promete revanche. O que vem por aí, hein, Tiago? É o mundo das incertezas, né? De certeza no Brasil o empresário não vive. Há já uma decisão agora do Congresso como a gente tinha conversado aqui na semana passada que os empresariados esperavam essa decisão sim que derrubassem o veto, mas o governo promete alteração. Não sabemos, quem sabe vão recorrer ao Supremo. Pode ser, né? O placar foi esmagador 378 a favor e 78 contra a derrubada do veto. O texto segue agora claro para promulgação e com isso passará a valer a regra que permite às empresas desses setores substituir a contribuição previdenciária de 20% sobre os salários dos empregados por uma alíquota sobre a receita bruta do empreendimento que varia de 1 até 4,5% de acordo com o setor de serviço prestado. ou seja, é mais de 15% a menos de impostos que os empresários continuarão tendo pelo menos até 2027. Só que o Fernando Haddad, ministro da Economia, já disse que o governo vai buscar os mecanismos necessários para derrubar a decisão dos deputados que representam o povo, alegando que não há recurso para bancar essa desoneração, ou seja, se as empresas vão deixar de pagar, o governo vai deixar de arrecadar. Ele disse ainda que o governo iria propor uma alternativa aos empresários em troca de derrubar a desoneração. Só que falou isso agora e fizeram bem os deputados em não esperar, pois vindo do atual governo não se espera nada, pois prometem e acabam não cumprindo Lula e a prova disso. Deixar passar o veto e esperar até 2024 algo que compense é atirar no escuro. Já que reduzir a máquina e enxugar o governo eles não querem. Portanto, tudo indica que o governo vai mexer os pauzinhos para tentar derrubar a derrubada dos vetos. É até engraçado. Tentar destituir essa decisão soberana do Congresso, 378 votos, vai mexer com a boa base de 378 deputados que pode voltar a ter a decisão do presidente Lula que vetou essa desoneração. O Haddad também fala na questão da reforma previdenciária que disse que não poderia haver subsídios ou deixar de arrecadar porque a previdência esse recurso da folha acaba bancando certa parcela da previdência social. Então, a gente agora tem que esperar qual é a decisão qual é a medida que o governo vai tomar se vai sim recorrer ao Supremo Tribunal Federal ou se vai fazer alguma articulação mas no Congresso e no Executivo está posto vai ser promulgado e tem que se aplicar já a partir de janeiro. Tá certo então. Boa noite pra você bom fim de semana e até segunda. Obrigado Andréa boa noite a todos um ótimo final de semana e a gente se vê aqui na segunda atualizando aí o que vai acontecer entre hoje e o fim de semana. É verdade a gente sempre fica ligado né? Sempre. Bom fim de semana mais uma vez Thiago e agora chegou o momento da agenda cultural a Maria Fernanda Roxo traz as principais atrações do litoral sul catarinense. Olá sou Maria Fernanda Roxo e na agenda cultural de hoje nós vamos falar sobre dois eventos teatrais quer dizer um deles vai acontecer em um teatro de Imbituba e o outro que vamos ver primeiro é sobre uma mostra teatral que promete desenvolver uma experiência artística a Lab Companhia Teatral apresentará a obra Submation Que Delícia de Verão como parte da celebração artística de verão da companhia A Lab Companhia Teatral fará neste sábado dia 16 no bairro Encantada em Garopaba a partir das 8 horas da noite uma festa recheada de arte, música e teatro com seis atores em formação a companhia apresenta uma peça de teatro inspirada nos textos de Clarice Lispector a adaptação livre de várias histórias da autora é dirigida pela atriz professora e também diretora da Lab Dandira Javier é uma obra basada nos textos da Clarice Lispector não é a vida não é a biografia dela mas ela é nossa inspiradora suas temáticas seus conflitos então esse evento de sábado que a gente está realizando é um convite para trazer as pessoas que se interessam por teatro que se interessam pela música pela dança como a Dandira falou pela fusão dessas artes a acompanhar o que a gente está fazendo a partir dessa mostra que é como alguns recortes da peça completa e citando um trecho de texto até da peça ela é a Dandira trouxe essa coisa que não é como talvez um espectador esteja esperando uma peça com uma história início, meio e fim mas aí tem uma citação que é cobra que engole o próprio rabo então ela tem esse que de circularidade de espiral contínua em que ela é muito orgânica com o título O que importa afinal viver ou saber que se está vivendo frase de Clarice Lispector a peça busca desenvolver uma experiência artística por meio de uma mistura de cenas que visa abrir o imaginário das pessoas o projeto teatral da companhia é parte do núcleo artístico chamado Laboratório Ser Artístico a LAB é independente e emergente nasceu com o intuito de aprender e experimentar além de começar a cultivar o teatro no bairro como um caminho de integração às artes Então eu acho que essa frase resume justamente o que é a obra que é um pouco trazer a existência humana desde distintas perspectivas distintas dimensões desde falar do amor da existência do sentido da humanidade porque o que importa saber que estamos nessa ou só seguir e sobreviver Que bacana as meninas enfatizam ainda que quem quiser participar do evento pode entrar em contato com eles da companhia que lhe será enviado um formulário com todas as informações necessárias para curtir essa noite de experiências teatrais Antes da peça às 8 horas terá uma recepção com comida música trocas de ideias e então às 10 a peça inicia e depois a Zingarala Banda irá fechar a noite com mais música Bom, meu convite é a entrar neste mundo do teatro tão maravilhoso poder abrir-se a experimentar um evento novo único que junta que integra artes que traz através de pessoas que aparentemente não conhecem não sabiam não conheciam um trabalho incrível que vale muito a pena ver e também vir a compartilhar uma noite de magias porque vamos a celebrar essa mudança de estação com todo o calor do verão com todo o nosso fogo artístico assim que sem dúvida vai ser uma festa muito especial que espero ninguém perca porque é terrível quando te contam de que se tratou mas que lindo é quando você mesmo experimenta assim que seja muito bem-vindos a esta festa criativa e artística é isso então nesse sábado a gente vai estar apresentando um pedacinho da nossa obra inspirada em textos da Clarice esperamos os interessados em teatro dança música e sobretudo boas energias troca compartilhamento aí né entre pares pra gente se juntar em prol da arte apoiando aí uma arrecadação beneficente pra que a gente possa estrear a nossa peça Sublimacion então vem com a gente nesse evento de sábado que delícia o verão que legal né uma boa programação pra esse sábado à noite agora na próxima semana o humorista Nando Viana fará uma apresentação no Teatro Zina em Imbituba o Teatro Zina localizado na cidade de Imbituba no sul catarinense recebe o humorista e comediante Nando Viana ele apresentará o espetáculo Como Faz Pra Ficar Aqui na sexta-feira 22 e sábado 23 no teatro o espetáculo Nando Viana conta todas as histórias engraçadas que viveu fazendo terapia Dia 23 nós vamos ser o espetáculo do Nando Viana o Nando Viana ele tem parentes o pai dele é aqui de Imbituba então ele conhece a cidade ele tem um carinho muito grande por aqui tanto que ele fala sobre a cidade de Imbituba em vários shows dele ele passou a infância aqui então ele tem um vínculo com a cidade e aí pelo fato dele já conhecer a cidade ele sempre teve vontade de trazer um show pra cá e aí com a revitalização do espaço também eu acredito que ele tenha visto alguma coisa na internet e se interessou e aí ele entrou em contato perguntando quantas pessoas que caberiam aqui no teatrozina daí o pessoal da companhia entrou em contato com ele e aí até brincando eles ainda falaram ah depende pra ti a gente vê quantas que cabem e aí a gente começou a conversar e aí ele né falou dele do interesse que ele estava passando aqui na cidade no dia 22 e 23 se a gente teria interesse de estar fazendo essa parceria essa produção dele o artista fará o show no espaço recém revitalizado do teatro o prédio funcionava como uma usina termoelétrica iniciada em 1917 construída com óleo de baleia a usina foi pioneira na produção de energia elétrica que durou até 1982 por muito tempo o lugar ficou abandonado o espaço do teatro já existe desde 2010 ele foi uma ocupação feita pela companhia desmontagem cênica onde ela começou a usar o espaço como um espaço alternativo para atividades culturais e desde lá ele só veio crescendo crescendo e aí esse ano ele como poder público a gente acabou conseguindo fazer uma revitalização e algumas melhorias para as pessoas que frequentam aqui que acontecem várias coisas oficina de teatro dança música festival gravação de DVD então ele já é um espaço que ele é bem procurado no estado ele acabou tendo e aí com essa repercussão toda acabou vindo que o interesse do poder público para fazer essa revitalização e aí que foi feita em janeiro aí ele reinaugurou dia 13 de maio desse ano e aí aquilo que já funcionava agora está funcionando de uma melhor maneira a iniciativa de fazer um teatro no espaço da antiga usina veio de quatro pessoas em 2010 Alessandra conta que ao longo dos anos eles foram construindo o espaço e se consolidando na comunidade receber um artista nacional que escolheu o teatro usina para se apresentar é muito importante para eles pois mostra como o trabalho de tanta gente vem sendo reconhecido com o nosso espaço do teatro usina e aqui em Bituba nós já somos um ponto de referência no estado e é muito gratificante assim porque eu comecei lá do início quando a gente não era nada e hoje a gente vê que o nosso espaço ele está cada vez agregando mais mais pessoas mais espetáculos mais artistas e trazendo isso para a nossa população para a população vizinha eu tenho artistas de Garopaba também que já apresentaram aqui nós temos eventos aqui que é a Maratona Cultural que acontece todo ano em novembro que a gente reúne artistas de todo o estado vem gente de Criciúma de Lages de todo o estado que já espera por essa programação aí a gente faz a gente usa o espaço interno e o espaço externo que o prédio também comporta isso então hoje eu posso dizer tipo que a maior importância desse da gente estar recebendo o Nando Viana aqui é essa valorização do nosso espaço eu acho que aquele sonho que a gente teve lá em 2010 está se concretizando agora porque além das pessoas que já passaram por aqui artistas também tipo muito bons espetáculos maravilhosos mas de ter esse reconhecimento de ter uma pessoa que é conhecida a nível nacional e ter escolhido não eu quero ir lá no Teatro Usina sabe então isso para nós é muito gratificante muito importante também é que bacana a história do Teatro Usina e que bom que artistas estão vindo cada vez mais para regiões fora do eixo São Paulo e Rio então quem quiser assistir ao espetáculo de humor pode garantir seu ingresso no site bilheteriaexpress.com então vamos fazer o convite aí para o pessoal que está assistindo para vir no dia 22, 23 aqui no assistir o show do Nando Viana aqui no espaço do Teatro Usina em Bituba para você que não não conseguiu seu ingresso ainda você pode estar adquirindo através da internet pela bilheteriaexpress.com ou no ponto de venda fixo aqui na Star Protetora de Veículos que fica aqui próximo ao ginásio de esporte no centro de em Bituba o ingresso nos valores de inteira sai a 100 reais o ingresso solidário a 60 reais mais um quilo de alimento e a meia entrada 50 reais para estudante e os demais pessoas que se enquadram para essa meia entrada então vale muito a pena a gente espera por vocês aqui no Teatro Usina e corre que os ingresso já estão acabando isso em lugares são limitados e o PIX News de hoje fica por aqui mais notícias no nosso site pixtv.com.br siga também nossas redes sociais o endereço eletrônico é arroba pixtvhd às 10 da noite no CinePix tem a árvore de Natal e a gente se vê na segunda-feira ao vivo às 8 da noite no horário de Brasília bom fim de semana a todos e até lá PIX TV é conteúdo todo dia